Vamos lá, vamos lá gente. Timbrão, hein? É bonitão? O que eu tô usando aqui? Um piano. Ó, eu tenho um ensemble de violinos, ó. Bem bonitão. Eu tenho um pad fechado. Fechado assim, abafadão, né? E tem um pad mais brilhosaço, assim, com ambiência, né? Espacial. Esse eu nem vou usar hoje. Eu vou usar mais os dois, o pad fechado e as cordas. Tá? Vamos ver a introdução? É a música Eu Sou Teu Pai, da Valesca Maísa. A introdução é tranquila, o tom é Si maior. Eu vou mostrar aqui os detalhezinhos pra você e dar uma passada também na harmonia da música, tá bom? Começa com Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Si. E aí repete o Si, só que dessa vez com o Sol sustenido na pontinha. Então é... Tá? Ó. Vou botar um pouquinho do pad aqui, ó. Ó, é só pra dar um corpo. Tá? Então eu vou fazer Sol, Sol, Sustenido, claro. Sol, Sol, Fá sustenido e Ré sustenido. Aí eu chego com esse restante de acorde aqui, na mão esquerda. Ré sustenido, Si, Ré sustenido. Na mão direita, Fá sustenido, Si. O Ré sustenido eu já apertei. Vamos no contexto, ó. Tá? Até aqui? De novo, mais devagar. Tá bom? Agora eu vou lá no agudo fazer algo semelhante. Vou fazer aqui, ó. Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Si. Só que dessa vez eu vou fazer a conclusão oitavada. É Ré sustenido, Si. E o meu baixo vai pegar em Sol sustenido. Ó. Tá? Aí, Dó sustenido, que é duas vezes assim, ó. Depois, Si, Sol sustenido duas vezes. Depois, Si, Fá sustenido duas vezes. Ó. Beleza? Tranquilo? Agora o meu baixo vai pra Fá sustenido. Que é Fá sustenido, Dó sustenido. É o aberto, né? Acorde aberto. Aí vai ser a mesma coisa de novo, ó. Só que esse Fá sustenido chega mais rápido. Porque eu já tenho que correr pro lado de cá pra fazer a segunda parte da introdução. Vou fazer ela toda até aqui. Lá no agudo. Ó. Então, eu corri pra cá pra fazer essa continuação, ó. Si, Dó, Ré, tudo sustenido. Dó e o Ré, né? Si, Dó, sustenido, Ré, sustenido. Si, Sol, sustenido. Tá? Então, ó. E o baixão em Mi de novo. Beleza? Aí eu repito. Ó. Si, Dó, Ré. Si, Dó. Quando eu tocar o Dó sustenido, o baixo aqui vai ser Fá sustenido, tá? Fá sustenido, Dó sustenido. E Fá sustenido de novo. Tá bom? Vou fazer ela toda bem devagarinho. Lá no agudo. Daqui, estamos prontos pra começar a parte harmônica da música. Beleza? Vamos começar a parte harmônica, então? Deu pra entender já a introdução legal, né? Agora, pegando a parte da harmonia. Tá aparecendo na cifra aí, tá? Sol sustenido menor. Agora, Mi, depois Si com o resto sustenido. E Fá sustenido. Te vi falar. Si com o resto sustenido. Fá sustenido com Lá sustenido. Sol sustenido menor. Mi e Si com o resto sustenido. É bem rapidinho, né? Fá sustenido. Sabe quem eu sou. Essa parte Sabe Quem Eu Sou já é o pré-refrão da música, tá? Eu vou descer um pouquinho a cifra aqui pra você conseguir ver legal. Tá? Aí, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá. Essa parte Sabe Quem Eu Sou já entrou no Mi, ó. Si com o resto sustenido. Faço sustenido. Si. Mi, perdão. Aí, Si com o resto sustenido. Dó sustenido menor já dividido com Fá sustenido, ó. E Si? Vai pro refrão. Refrãozão. Duas passagens. Vamos ver essa passagem? Aqui é Mi, se precisar, é só, ó, só, eu tô fazendo esse baixo, é só sustenido com Mi e na mão direita Mi invertido na primeira inversão. Depois, ó, Lá sustenido, Fá sustenido e o Fá sustenido também na primeira inversão. E se precisar, entra a corda, ó, é só chamar. Tá bom? Beleza? Continuando. Precisa de... 27 Mi. Si com o resto sustenido. Sol sustenido menor. Segura o Fá sustenido um pouquinho e vai pro pré-refrão de novo. Sabe quem eu sou? Vai vir pra parte do Mi novamente. Aí você vai dando uma olhada aqui, ó. Esse pré-refrão é aqui, ó. Volta aqui, né? Daqui, vai repetir, vai cantar o refrão de novo. Essa parte aqui, ó, é o refrão de novo. Tranquilo? É... Aqui, ó, essa parte na verdade que é, ó. Pré-refrão e refrão. Como é parecido, eu até confundi, ó. É depois disso aqui, no compasso 49, esse compasso 49 aqui, é que tem uma parte interessante que é uma espécie de estrofe 3, né? Uma ponte ou uma parte C, como preferir chamar. Eu vou adiantar pra essa parte da música aqui. Beleza, agora aí é onde tá marcado agora. Ó, Mi. Fá sustenido maior. Sol sustenido menor. Essa parte pode bater bastante assim, ó. Que a banda tá forte, então você vai junto. Passo 55 aqui embaixo, né? Fá sustenido. Mais um fá sustenido. Já vai descendo os pads aqui, ó. Daí volta pra parte do refrão. É só chamar. Não preciso de informalidade. Tranquilo, né? Daqui vai tocar refrão de novo. A música vai ser ministrada. Você vai ter uma ministração agora. Repetir refrão várias vezes. Enfim, não muda muita coisa não. É bem tranquilo de tocar daqui pra frente. O que eu queria mais é mostrar a introdução e dar uma passada na cifra. Fechou? Essa cifra já tá na descrição. Primeiro link na descrição tá a cifra aí. Você pode baixar o PDF, imprime e passa pra sua banda. Pra quem for tocar com você. Pra vocês tocarem todos a mesma coisa, tá bom? Isso é muito importante. Acesse os outros links da descrição também, tá? Acesse as minhas redes sociais. Lá no Instagram tem os conteúdos diários. Treino de percepção. Os rios sobre teclado. Muita coisa bacana lá na rede social. Acompanhe lá o meu Instagram. Se você não é seguidor, aproveita. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se esse vídeo te ajudou, vai me ajudar também. Com a sua inscrição pra que esse canal venha a crescer. E assim alcançar mais pessoas. Meu objetivo aqui é atender todos os pedidos de vocês. Inclusive, se você não fez, lá nos comentários. Deixe a sua dúvida ou a sua sugestão do próximo vídeo que você quer que eu traga aqui para esse canal. Valeu? Tem cursos também aqui embaixo na descrição. Curso de tecladista iniciante do zero. Gratuito. Beleza? Tem um curso também de harmonia. Esse sim tá com um valor bem legal lá e com cupom de desconto também. Se você quiser entender sobre intervalos, sobre escalas, sobre campo harmônico, funções harmônicas, cadências, percepção, sabe? Até composição. Tem muita coisa bacana. Tem mais de 120 aulas nesse curso. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Obrigado por você ter assistido. Eu fico por aqui. Um abraço.